Essa é a modelo Mel Flores. O conteúdo hot dela tá na Fanfever. E tá em promoção de R$ 59,00 por apenas R$ 29,00 por tempo limitado. Vai no QR Code aí e acessa todo o conteúdo muito quente dessa gata lá na fanfever.com. Eu sou bi. Você é bi? Uhum. Tá, então você tirou na loteria, hein, bonitão. Isso é bom. Tá, então te excitaria ver sua amiga em situações... Ah, isso sim. Sim, eu tenho conteúdo com ela também. Você tem? Tenho. Gravou nesse dia da cabana? Gravamos nesse dia, mas a gente já tinha gravado anteriormente também. Legal. Continuando, aí deu-lhe a mangueirada e foi pro coisa. Como é que... Como que você dá uma dica pra quem vai gravar uma cena de análise? Se eu fosse fazer agora com o Didi. Eu tô pegando ele, obviamente. Então... Depois que eu usei a mangueira. Já mangueiramos ele. Tá tudo certo. Já tá limpinho. Qual que é o nome do seu noivo? É, Luiz. O Luiz ajudou, deu-lhe uma mangueirada lá fora. Alcançou a mangueira, né? Exato. Ligou e desligou, né? Fez lá bonitinho. Então, é... Eu sempre gostei, a gente sempre gostou de fazer sem nada, assim, no cruzão mesmo, sabe? Mas, é, pra gravar ação de conteúdo... Sem sacrificar no circo. É, só com... Na cuspida? É. Aí, mas você é muito raiz, mano. É isso que eu vou fazer com você. Eu falo, mano. Eu não quero ouvir o seu griteiro. Nós gaúchos somos raiz, mano. Caralho. Mas aí, ela ficou um tempinho depois da limpeza ali, né? Um tempinho com o plug e tudo mais. Mas não assim. Aí passa um gelzinho. Ah, tá. Não, ajuda muito, né? A gente vai acostumando, né? Mas, pra gravação, às vezes, a gente faz também com lubrificante, né? Pra tu não dar um afilmado esquisito ali, né? Não entra, né? É. É o negócio áspero. É difícil. É pessoal, né? É de cada um. Mas, a coisa do... No cuspida, tem aquela... Aquela mística toda em volta, né? Acho que a galera curte isso, né? Sim. É, e eu acho que os gelzinhos acabam tirando um pouco a graça, assim, sabe? Não sei. É mesmo? É, acho que fica muito... Ah, não sei explicar, mas eu prefiro... Tira a sensibilidade também. Também, também. É gel de sensibilizante, tira a sensibilidade demais. Não tem graça. Não fica legal. É, não fica legal. Qual que é o seu nível de prazer no sexo anal? Bastante. Eu gosto bastante. Tem certas posições que eu gosto ainda mais. Mas você não chega só na penetração? Eu tenho um vídeo que eu cheguei, mas com o vibrador junto, daí, na frente, assim. Tá. Claro. Então... Aí é... Não, normal. É normal. Mas certas posições facilita. Por exemplo? Deitada. Deitada. Tipo o papai e mamãe. Sim. Facilita pra mim. É mesmo? Aham. Qual que é, falando em posição, a posição... Não tô falando só de sexo anal, pode sexo... Qualquer tipo de sexo. Qual que seria a mais, é... A que facilitaria chegar lá. O seu orgasmo, exatamente. A mais excitante pra você. Tem duas. Papai e mamãe e de pé. Festa, prima Andréia. Andréia, conheço sim. Você sabia que o Lúcio tá passando o pincel nela? Mentira. Como assim? O cara tá pegando a prima da mulher dele. Vem ver esse trote que a mulher descobriu e ficou pistola. Clica aí e vai lá ver.